Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu estou com essa maquininha maravilhosa que você tem que pegar, tipo aqui tem várias coisas, tipo tem iPhone 6, tem iPhone 7, tem tablet, tem Samsung PS4, oi? PS4, isso, PS4, gente tem muita coisa e eu e meu pai vamos fazer 10 tentativas 10 tentativas para tentar conseguir alguma coisa 10 tentativas para ver se a Duda vai conseguir ganhar um iPhone, qual você quer, Duda, que tem aí? Olha, tem iPhone 8, tem iPhone 6S, e o 6S vem junto com o 7 é o novo iPhone 7, é o novo iPhone 7 e tem um, não, é, não, é os dois juntos é os dois juntos, então vamos tentar pegar aquele, vamos tentar pegar aquele bora tentar pegar porque aí um fica para mim e o outro para o meu pai Porque a minha mãe já tem um iPhone 7 Plus Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito E também não esquece de ativar o sininho da notificação Pra não fazer nenhuma novidade que tá tudo legal Então, bora lá Galerinha, já tô com o dinheiro aqui na mão E eu vou tentar pegar o 8 E se eu não conseguir o 8, eu vou tentar pegar os dois Duplo ali Aí depois... É 5 chances pra você e 5 chances pro seu pai Porque essa semana... Pera aí, tá certinho? Então vai Ai, Duda Pode? É assim? É, tem que subir apertado, dá tempo Calma, calma, tem 20... Não, calma, tem 20 e poucos segundos, tem que subir Não Não, não pode apertar não, filha Se você apertar, você é a primeira que tem que subir ele Primeira tentativa... Coim, 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 coim... Duda já perdeu Não, não pode você Vai, pai, pra tu ensinar ela Como faz? Vai pra ensinar ela, amor Tenta pegar o 8 Pra colher Como sobe nesse treco? Cara, aqui mesmo Pra botar você Papai vai tentar qual? Vai Oi, para Lá em cima Para, para, para Eu tô aqui, eu não sei o que conseguiu Ah, você tem que ir, você fica segurando quando você solta aquele... Ah, posso sentar? Pode, vai Você fica segurando Vai, mexe na posição que você quer Você aperta, segura, só solta quando estiver na posição Aperta, segura Quando estiver na posição, você solta Mas é só quando você achar que tá bom Quase, vou um pouquinho mais pra cima Gente, eu vou tentar mais uma vez Como é que é isso? Porque até agora eu não entendi Como é que tem que bater a mão? A sua chave tem que entrar lá dentro Porque aí vai fazer alguma coisa assim Que vai cair no trap e vai ir pra você Posso sentar de novo, pai? Então bora lá Assim Eu vou tentar com o iPhone 8 Vai lá em cima, Júlia Ah, eu tô com a ponta, eu tô com a ponta Agora eu vou tentar aquele dupe Gente, eu vou tentar Será que eu pego o dupe ou pego o... Eu vou tentar Vai lá em cima agora, Edu, eu tô lá em cima Eu vou tentar aquele dupe ali Uai, não tem mais como subir? Ah, tem mais como subir sim Mas você tá indo bem, Edu Vai você Tenta pegar o 8 O 8 é o dupe do 8, não Ok, vou comprar você um pra mim Ainda tem 5 chances Depois a gente pode comprar mais um Não, Edu 20 reais, mãe 4 jogadas 2 pra mim, 2 pra mim 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 3 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 pra mim 4 pra mim 3 pra mim 5 pra mim 2 pra mim 2 pra mim Agora sobe, né? Só solta como estiver. Não! Não, filha, tá muito pouco. Foi muito baixo. A última tentativa, hein, filha? Vai tentar igual. Não sei se temos no oito ou se temos no dois. Tenta lá nos dois mesmo, mas só solta quando eu falo pra você soltar, tá bom? Essa máquina é muito difícil. Solta. Ah, Guttinha, foi muito. Solta a noite. Qua, qua, quá. Pegamos 50 reais por 10 jogadas e não conseguimos nada, 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 nada. Duda, você não conseguiu nada, Duda, a máquina? Mentirosa. Máquina não pega nem... Máquina não dá pra pegar. Máquina mentirosa. Eu acho que dá pra ganhar assim, cara. Dá pra ganhar. O que você acha? Eu acho que dá pra ganhar assim. Não, dá pra ganhar, dá. Mas eu sou de muita sorte, você não acha? Não, não, é, tá no lugar certinho mesmo, entendeu? Príncipe, será que não tem como abrir essa máquina, aí a gente pega todos os iPhones, aí depois faz o celular de novo? Pode ser, né? Porque daquela outra forma não dá. Aí o iPhone, aí peraí, Google. E aí, o iPhone, 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 Galerinha Gareirinha Acho que eu tenho 10 Não, não 10 só São 4 rodadas Você já gastou 50 nisso Vai, só mais 2 Alguém paga 20 reais? Não, só mais 2 Gente, essa máquina é muito difícil O moço foi jogar O moço foi jogar Eu tenho 5 também Não, eu tenho 5 também Gente, eu vou chegar mais 2 vezes Eu vou pegar uma nota de 5 Vou botar aqui O centro Tem que olhar direitinho Ajuda ela Vai de ladinho É porque é difícil falar e ela soltar Quando você achar que é Você solta Ajuda Ai, Dudinha Agora é verdade Você põe, hein? É o Playstation Calma aí, espera Ih, virou o contrário É muito difícil Gente, tivemos 12 chances e não conseguimos nem É muito É muito difícil, não é pai? É porque você fica ansioso e solta Então galerinha, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e tchau Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo e na caixa da inscrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem Tchau, até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau